Boa pra você que tá espiando aqui o nosso RIC Notícias Dia, essa é pra você que quer aprender um outro idioma. A UFPR, Universidade Federal do Paraná, tá com inscrições abertas pra cursos de 11 idiomas. Vanessa Fontanella, sempre com ótimas notícias pra gente, vai contar todos os detalhes. O que o povo tem que fazer, quem tá interessado nisso, hein Vanessa, contigo? Oi Ana, olha, dica valiosíssima pra quem quer aprender um novo idioma em 2024. São 11 cursos oferecidos no total e a gente, é claro, preparou uma telinha pra que você aí de casa veja direitinho quais são então as opções oferecidas. Olha só, entre os cursos oferecidos pelo Centro de Línguas e Interculturalidade, que é o CELIN da Universidade Federal do Paraná, estão aí os idiomas de alemão, espanhol, francês, grego antigo, inglês, italiano, japonês, latim, libras, polonês e português como língua adicional. Bom, as turmas vão desde o nível básico e pré-intermediário até intermediário. Segundo a instituição, essa vaga é garantida conforme a disponibilidade das turmas, por isso é importante fazer as inscrições com certa antecedência. Essas inscrições, elas devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, lá pelo site www.celin.fpr.br. Todos os candidatos que desejam ingressar aí em níveis um pouco mais avançados precisam fazer ali um teste de nivelamento. Esse teste tem um custo de 30 reais. Todas as vagas são para o primeiro semestre deste ano, viu, Ana? Então é uma dica super interessante pra quem quer aprender um novo idioma. Isso garante crescimento pessoal, também profissional, e pra quem gosta também, né, de aprender de repente um novo idioma por prazer. São várias oportunidades aí, 11 como a gente falou, mas precisa ficar atento então e se inscrever com antecedência, porque as vagas são limitadas e são aí conforme a disponibilidade de cada turma. Volto contigo. E é tão importante, né, Vanessa, você saber uma segunda, uma terceira língua, às vezes, o que depende aí dessa situação é a questão da grana. Mas nesse caso, tá aí, ó, curso de graça pra você, o FPR tá disponibilizando. Obrigada pelas informações, prestação de serviço importantíssimo aqui no nosso RIC Notícias Dia. Valeu, Vanessa! Oi!